E falando em empreendedorismo, porque a Cláudia é uma grande empreendedora lá do mercado, lá da Nova Seasa, né? Cláudia, um beijo pra você e pra toda a sua equipe. O empreendedorismo feminino é fundamental pra geração de emprego e inspiração aí pra mulheres que sonham em crescer no ramo. Por isso, agora a gente vai conhecer uma história desafiadora por trás de uma empresa de cosméticos que vendeu mais de um milhão de reais. Gente, vocês têm noção disso? Persistência, força foram muito necessárias aí pra alcançar essa meta tão importante. Por isso que a gente trouxe essa história tão bacana pra compartilhar com vocês. Solta aí. Empreender é um trabalho desafiador. Quem já montou o próprio negócio sabe que o caminho é cheio de dificuldades. Mas desistir não é uma alternativa. Na jornada empreendedora de Elisângela, a persistência foi sua maior companheira. Eu comecei como promotora de vendas. Eu era promotora de vendas, eu vendia celular na época, BCP, que hoje é claro. E eu ficava dentro dos supermercados e dentro da Liliane, do Hiper Bom Preço na época, vendendo celular. Depois eu saí e fui contratada pela empresa, Kigeuri. E aí comecei a vender adoçante dentro do supermercado Carvalho. Olha a propaganda aqui. E aí eu comecei a vender adoçante. Lá eu recebi uma proposta de um grande empresário aqui em Teresina pra eu trabalhar com ferro e aço. Depois eu descobri que o empresário era meu primo de terceiro grau. E fiquei 12 anos trabalhando com ele como representante de vendas dentro do Maranhão. E aí surgiu a ideia de colocar uma loja lá no Maranhão. A minha primeira loja foi no Maranhão. Pra eu poder... Eu visitava clientes e ficava com a loja. No final de semana eu ia lá, via como é que estava a loja, tudo. E consegui equilibrar. E aí depois eu vim transferida pra Teresina e resolvi colocar a minha primeira loja. A loja de rua que fica no Grande de Seu. Que é uma loja bem mais espaçosa, bem grande. Inclusive vai fazer agora 14 anos essa loja. A empresária retornou a Teresina determinada a alcançar o sucesso. E ela conseguiu. Há nove anos, Elisângela criou a Rabeli Cosméticos. Tamanha persistência resultou em prosperidade. O negócio se expandiu e já está presente em quatro cidades piauienses. Em menos de um ano vendendo produtos da SHB Cosméticos, a loja já vendeu mais de um milhão e meio de reais. E isso é um grande motivo para comemorar. Além da capital, o negócio também está presente em Campo Maior, Floriano e Picos. A empreendedora ficou impressionada com a proporção das vendas. A motivação é simplesmente porque em tempo recorde conseguimos ultrapassar a nossa meta de vendas em 2023. Com menos de um ano conseguimos vender quase dois milhões. E como é uma linha própria e uma linha também nova no mercado, na verdade me surpreendeu muito. Porque como essa linha chegou agora aqui em Teresina, na Home Care, A gente foi surpreendido com esse percentual de vendas. E hoje a SHB já está uma marca consolidada, já é sucesso no mercado. A celebração foi realizada com a presença dos 33 colaboradores da empresa. Os convidados destacaram como se sentem por fazer parte da equipe. Eu me sinto muito feliz, realizada, por ver desde o início a linha SHB, que hoje é maravilhosa. Eu me sinto muito feliz, muito bem representada. Eu como influenciadora já trabalho na marca há um ano. E a gente vem construindo uma marca sólida, uma marca feita para mulheres, para pessoas com todos os tipos de cabelo. A gente, do marketing, né, que trabalha no marketing, a gente trabalha todos os dias para que a marca seja realmente fortalecida. A proprietária da Rabeli Cosméticos representa bem a força do empreendedorismo feminino no Piauí. As mulheres de negócios que estão em busca do sucesso, Elisângela deixa uma mensagem. É nunca desistir. Primeiramente ter fé em Deus. Você projetar os seus sonhos mais concretizados na vontade de Deus, porque assim, eu amo Deus e sem Deus na minha vida eu não seria nada. E aí fortalecer essa fé e trabalhar. Lutar, trabalhar, porque nada cai do céu. Você realmente tem que ter propósito, você tem que ter foco e você realmente trabalhar. E saber o que realmente lhe satisfaz, o que realmente lhe faz feliz. Tá aí, Elisângela? Beijo, te amo, sou sua fã, viu gente? Inspiração aí para muitas mulheres.